Qual foi? O que que foi? Eu vou resolver na bola porque aqui é a minha torcida! Olha a minha torcida! Peraí, peraí! Levantei! Levantei! Primeiro arremesso do Bruno! Olha aí, Bruno! Errou! Vamos lá, galera do Sweet, vem! O canal dos torcendo na frente! O que que foi? Tudo ou nada! Quem acertar, ganha! Ele sempre faz isso, ele perde e depois ele chama aí pra fazer outras coisas! Dá um abraço! Cara, é isso! Eu tava precisando da sua energia, tá aqui! Eu vou colocar a Samoé, a Samoé vai me dar sorte! Peraí, 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 peraí! Vale chuva, velho, vamos lá pro campeão! Ele se molhei! Ele se molhei! Eu sabia! Eu sabia que ele foi! Eu falei! Eu sabia que ele foi! 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 Obrigado.